O teu prazer de ter um lá é uma satisfação muito grande. É o meu cantinho. E que cantinho maravilhoso. Eu dormi e acordo com muita paz. Eu sempre chegava a sonhar, assim, que um dia eu ia ter meu canto e ia botar do meu jeito. Eu quero avisar para as pessoas que nós vamos deixar prontinho o Minha Casa Minha Vida 3. Pode ter certeza que o povo brasileiro não deixa um programa como esse parar.